Música Meu nome é Ana Paula, eu sou idealizadora da Morada da Floresta, estou nesse projeto desde a fundação, já tem agora oito anos de empreendimento social e de instituto. Música A Morada da Floresta surgiu para poder compartilhar um estilo de vida mais natural, com mais harmonia com a natureza. Então mesmo dentro da grande cidade de São Paulo, nós buscamos encontrar maneiras para poder aproveitar os recursos da natureza, para poder aproveitar, captar a água da chuva quando chove, pegar a luz do sol quando tem sol, através da energia solar, do aquecimento solar. Eu comecei trabalhando com multinacional, financiando carros, e eu me senti um peixe fora d'água. Eu, assim, chegou um momento em que eu ganhava bem e eu comprava roupa, comprava sapato, comprava roupa, sapato, roupa, sapato. Chegou uma hora que eu estava cheia de pares de sapato e comecei a me questionar a respeito da essência do meu trabalho. E aí eu fiz uma viagem, assim, para um encontro de ecologistas e eu já estava me sentindo muito mal com o que eu fazia. Aí alguém me perguntou com o que eu trabalhava. Eu falei, ah, eu financio carros, trabalho numa financeira. E a pessoa foi super honesta e me disse assim, puxa, que chato. A cidade de São Paulo já está tão cheia de carros e você trabalha financiando carros. Olha, eu acho que é necessário para empreender muita resiliência, muita determinação. Então, o nosso projeto, ele tem um objetivo de diminuir os impactos no meio ambiente. Tem o objetivo de levar a conscientização para as pessoas, a oferecer soluções para que cada pessoa possa fazer na sua própria casa algo que vai colaborar com a sustentabilidade. Para o festival, a gente vai levar a oportunidade para as famílias que desejam gerar menos impacto no meio ambiente através das fraldas ecológicas. Então, assim, uma família que opta pelas fraldas ecológicas, as fraldas de pano modernas, elas estão deixando de jogar cerca de 6 mil fraldas descartadas nos artes sanitários. A nova composteira da morada da floresta, que é a UMI, que foi projetada para poder fazer essa compostagem com minhocas e transformar o resto dos alimentos orgânicos em adubo de excelente qualidade para poder cultivar na sua casa uma horta, cultivar alimentos. Nós vamos estar com esses dois produtos e também com os absorventes femininos, que são soluções para mulheres que querem ficar livres de produtos com fragrâncias sintéticas, plástico, dioxina, com grande produção também de resíduos e que também, sobretudo, são opções mais econômicas. Eu estou no Festival Colher de Pau porque eu percebo a qualidade dos critérios, primeiramente, que existem para que esses empreendimentos possam participar. E eles vão bastante de encontro com muitos dos meus critérios pessoais. Então, o cuidado com o alimento, com o alimento natural, com o alimento integral, com os produtos naturais, ecológicos. Eu acho, assim, incrível a possibilidade de favorecer a economia local. Isso está muito dentro do pilar do trabalho da moradora floresta e é algo que vai de encontro com o festival. Então, fortalecer a economia de pequenos produtores e dar essa oportunidade para as pessoas, através de um encontro tão interessante, tão rico em produtos, em riqueza também de pessoas, na qualidade do trabalho de cada um. Eu achei muito bacana a proposta do festival. Tive a oportunidade de estar na versão anterior e achei o encontro maravilhoso. Tive a oportunidade de estar na versão anterior e achei o encontro maravilhoso.